Galera, antes de começar o vídeo, passando aqui pra dar alguns recadinhos importantes pra vocês. O primeiro deles, rapaziada, é referente aos dois conteúdos anteriores a esse que eu postei pra vocês aqui no canal, né? Que foi referente ali aos icons e a coleção de jogadores. Por algumas informações ali não estarem compatíveis com o que alguns players dizem e com o que outros players dissem, eu preferi tirar aquele vídeo do ar, né? Lá na live que a gente fez na quinta-feira, várias pessoas informaram que a coleção de jogadores estava sendo completada com três cartas de icons. Independente de quais icons fossem, né? Se fossem primes ou se fossem icons de evento. Então, pra evitar falação, pra evitar alguns players ali que às vezes não são muito interessantes ali conversando com os outros no chat e também nos comentários, que eu gosto de responder vocês, eu resolvi colocar no privado. Outra coisa aí, meus manos, era referente à live surpresa que eu queria fazer com vocês aqui no dia de hoje, né? Infelizmente, devido aí a casa estar cheia, coisas que eu já havia falado naqueles conteúdos com vocês, não vou conseguir fazer essa live no dia de hoje. A gente fica marcado aí pro domingo à noite, né? Pra gente fazer a nossa primeira live do ano de 2023. Domingo mais conhecido como amanhã. E no mais, meus manos, um feliz ano novo a todos vocês. Eu só agradeço por mais esse ano aqui no canal, né? Certamente é um ano que a gente só tem a comemorar. Eu saí ali de mais ou menos 15 mil inscritos pra quase 50 mil inscritos. Isso é uma coisa que hora nenhuma eu nunca imaginei na minha vida, né? E certamente a gente vai aprendendo com os erros, vai aprendendo com os acertos e inclusive vai aprendendo com vocês. Pois vocês são a ferramenta mais importante para o canal. E eu sempre agradeço a vocês por estarem aí me dando audiência, sempre aí participando das lives e inclusive, rapaziada, tornando o ambiente do canal sempre agradável, que é o que eu curto desde então. Enfim, meus manos, já deixo os meus abraços fraternos a todos e espero que no ano que vem, números maiores, coisas maiores cheguem para nós, né? Até porque o FIFA Mobile está muito promissor. Enfim, bora fazer o último pack open do ano. E galera, vamos começar aqui estilo Mega da Virada, né? Vamos aqui no Festival de Inverno, meus manos, pra gente tentar fazer alguns milhões aqui na nossa conta Corrida do Zero. Claro, partindo do ponto que a gente tem aqui, 1700 tokens bronze. Vamos abrir tudo de uma vez aqui, pra ver se dá bom, rapaziada. Ó, vamos lá. Bora lá, manos, ó. Primeiro pack aqui, vamos lá. Ó, já veio o telão, manos. Vamos ver qual o telão que aparece aí pra gente. Ó, Croata, Volante. Provavelmente é o Brozovich, né? Mas vamos ver o que veio no miolo do pack, ó. Veio 575 mil coins, além de 760 tokens festivos de prata. E além disso, manos, vamos pegar 750 tokens e vamos queimar eles de uma vez aqui nos presentes ouro, meus amigos. Ó, não veio o telão, mas veio 1.325.000 coins, além de vários itens ali interessantes pra gente, ó. E eu falei, meus manos, presente ouro. Mas, na verdade, a gente estava no prata. Agora sim, nós vamos pro presente ouro. Vamos lá. Bora que bora, eizinha. Manda pra nós aí. Manda, 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 manda. Ó, telãozinho chegou chegando, chegou chegando. E só vem brasileiro, Volante, Manchester United, Casemito, rapaziada. Ó, tivemos ali tokens festivos Elite, 230, bastante token mestre, né? 375 mil coins e muitas cartas Elite. Vamos agora partir aqui para as aberturas Elite, tropa. Vamos lá. E vamos que vamos, manos. Ó, telãozão já chegando pra gente, brotando na área. Brasil, Volante, novamente ele, Casemiro, manos. Ó, 450 mil coins e várias cartinhas aqui. Inclusive, carta do Alnasser, né? Parece que o novo time do Robozão também veio aqui, ó. Galera, e antes de a gente dar a sequência ali na nossa abertura de pacote, tivemos que interromper a programação pra passar aqui nas trocas. Por quê? Meu estoque ficou cheio, rapaziada. E eu vou ter que forçadamente fazer algumas trocas por aqui. Vou dar um takezinho no vídeo e já volto com vocês aqui, casando umas cartas que de fato sejam interessantes pra isso. E vamos lá, meus amigos. Vamos fazer a troca aqui do grupo A e B e ver qual telão pinta pra gente. Só não pode ser do Catar, né? E parece até que eu tô chamando esse cara, porque não é possível, meus manos. Não é possível. Véspera de ano novo, esse jogo me mandando essas tranqueiras. Aguarde, por favor. E de volta ao nosso objetivo aqui da nossa mega da virada, meus amigos. Temos 181 tokens mestre, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui nessa situação do Ronaldo. Já pensou se essa lenda aparece pra gente? No ano novo? Será? Seria muito top, rapaziada. Manda pra nós, Yei. Bem difícil, né? Agora nem telão eles estão mandando mais. Vamos tentar aqui mais uma vez, ó. Vamos aqui pra mais 50 aberturas de pacote. Vamos completar o marco ali. E, ó, nem telão tá vindo, manos. Brincadeira. E vamos queimar tudo de uma vez aqui o que falta, né? Perdi a paciência aqui com isso. Vamos lá, ó. Agora veio, né, Yei? Mas mandou um telão qualquer, né? Qualquer, provavelmente não. É o mestre, né, rapaziada? Mas não é o mestre da maneira que a gente deseja, né, manos? Enfim. Veio um milhão e meio de coins aí. Veio duas cartinhas. Mestre, né? E é isso. Vamos resgatar aqui este marco. Rapaziada, eu tô aqui agora com vocês um pouquinho antes da nossa live de quinta-feira, né? Tradicionalmente eu tenho o hábito de fazer as trocas da semana aqui com vocês. E não vai ser diferente nessa semana, né? Como vocês estão vendo aqui no meu mercado, eu acabei vendendo duas cartinhas que a gente tirou nas últimas trocas que a gente fez, que foi o Brozovich e o Rabiot. E essas coins aí, que vai totalizar cerca de 8 milhões, vão ajudar a gente a comprar as cartinhas 90 a mais, que geralmente faltam, né? Vou cortar aqui o vídeo com vocês. Já vou aparecer grupo por grupo fazendo as trocas ali e vendo o que dá bom. Bora lá. E, manos, vamos começar aqui pelo grupo A e B, né? Já casei as cartinhas aqui. Tá bem chatinho, às vezes, de comprar algumas dessas cartas elite. Mas vamos meter bronca aqui pra gente não perder tempo, né? Primeiro pacote aí, vamos ver qual telão aparece pra gente. Será que vem coisa boa? Será que é bait? Infelizmente, a coisa boa a gente já sabe, né? Lateral esquerdo, estupinhando. Vamos largar essa fama de tirar cartas ruins pra trás aqui no grupo A e B. E vamos atrás do Van Dijk, do De Jong, de cartas tops, né? Estados Unidos, lateral direito. Nos demos bem? Serginho Desti. Top, manos. Largamos a fama de azarão para trás. Já deu bom ali no grupo A e B. Agora vamos para o grupo C e D. Será que vai vir telão top aí pra gente? Manda pra nós, EI. Manda pra nós. Ó, mexicano. Meio campista. É, tá bom. Tá bom. Tá bom. E a EI poderia fazer a boa pra gente e mandar uma cartinha do Varran. Que não seria nada de ruim. Pode ser um pavar também. Pode ser qualquer cartinha que não seja de mexicano. Vamos lá, ó. Zagueiro. França. Varran. Meu Deus. Que back open top, rapaziada. Será que agora a gente vai lavar a alma de uma vez por todas nesse jogo? E olha só o preço do Varran, mano. Você está na casa dos 25 milhões de coins. Essa carta já custou 15 milhões de coins. 20 minutos depois. Grupos E e F na área, meus manos. Aqui pode vir carta do Alfonso Davis. Pode vir carta do Moratinha. Mas manda um Davis pra nós. E aí, manda um Davis pra nós. Agora eu já estou começando a pedir, manos. Porque se está vindo, vem que vem. E é aquela coisa, né? Começamos com o pé esquerdo. Entre aspas. Mas vamos à frente. E falando em ir à frente. Vamos aqui meter bronca. Não vamos desanimar. E vamos em busca de cartinha. Já é 105 mais, né? Vai que a EA faz a boa. Croata, ponta direita. Começou a avacalhar. Mandou a carta do Cramarite. E por último, manos. Vamos aqui pro grupo G e H. Que é um grupo que tem cartas da seleção brasileira, né? Aquele telão BR da bandeirinha nacional. Às vezes pode aparecer pra gente. Mas no caso aqui, meus manos. João Félix, geral 103. Muito bacana. E por último, meus manos. Vamos aqui para mais um pacote, né? Dessa vez, será que a gente já gastou toda a nossa sorte? Porque até agora, tudo que a gente tirou ali nos pack opens foi muito top, né, rapaziada? Tirando algumas cartinhas, né? Já pensou se vem uma carta absurda aqui pra gente agora, ó? E como vocês estão vendo? Não, né, manos? Apareceu uma carta normal. Geral 100. Depois de muito bate-boca. Galera, e pra gente finalizar esse conteúdo aqui com vocês, estou de volta aqui na minha conta principal, onde saíram aqueles vídeos citados pra vocês, né? Necessariamente só está no ar o vídeo onde eu resgatei a carta do Desailia. É um vídeo muito top. Se você não assistiu, aproveita, passa lá depois que assistir esse vídeo, pra dar um confere, manos. Na sequência aí vai estar saindo uma série de reviews bem tops, que eu estou preparando pra vocês. Vamos abrir aqui mais três pacotes aqui, mestres, pra gente completar o marco do festival de inverno e tentar por vez o fenômeno que não veio. Vieram 2 milhões de coins, o que pro nosso bolso e nesse momento atual não é ruim, né? Crédito de programa, entre outros itens. Mas não veio jogadores, meus manos. E vamos pegar aqui o nosso marco. E pra finalizar esse vídeo com vocês, novamente, meus manos, feliz ano novo a todos vocês. Certamente agradecendo a cada um de vocês aí por esse ano maravilhoso que a gente teve, né? Espero que cada vez mais a gente chegue a mais pessoas, né? Então eu conto com vocês aí. Conto pra gente chegar aos 50k. Certamente isso deve acontecer no mês de janeiro. E já convido vocês amanhã pra nossa primeira live do ano, né? Ela deve acontecer ali pela tarde, início da noite, coisa do tipo. Dá uma acompanhada nas nossas redes sociais. Dá uma acompanhada também na aba de comunidades. que além de eu postar ali o progresso do passe-prêmio pra vocês nas próximas horas, vou estar falando sobre isso também. Enfim, meus manos, um forte abraço a todos e até o ano que vem. Fui! Fui!